Música Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? O FAKE STREVINDOS a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra começar uma nova série aqui no canal né Meu, eu vi que eles curtiram pra caramba aquele hardcore que a gente fez em multiplayer pessoal E eu pensei comigo amigos, por que eu não faço isso single player? Mas não vai ser um negócio normal galera, como que vai ser? Bom, nesse primeiro episódio não vai ter a Luke Block que vocês gostam pra caramba né Não vai ter a Luke Block porque é o primeiro episódio e tudo mais Aí a partir do segundo episódio galera, se vocês curtirem a série A gente vai começar com o Luke Block Bom, vai ser o seguinte, eu vou explorar vários Luke Blocks pelo mapa galera E tipo assim, a cada sei lá, tipo 5 mil likes eu vou ter que abrir uma Luke Block, tá ligado? Tipo assim, uma Luke Block vai ser obrigatório no episódio, entendeu? Mas a cada 5 mil likes eu vou ter que abrir mais uma Tipo assim, se pegar 10 mil eu tenho que abrir mais duas Então vai ser 3 Luke Blocks no episódio Bom, se eu morrer pra uma Luke Block galera, eu vou ter que pagar um castigo pesado Pesado, tipo sei lá, um negócio, sei lá, muito pesado Se eu morrer pro jogo, eu pago um mais ou menos, tá ligado? Então vai funcionar mais ou menos assim a série E bom, não é tipo só uma vez, por exemplo, eu morri e acabou a série galera Não, eu vou ter que, mano, fazer esse Hardcore até eu zerar o Minecraft Isso se vocês curtirem a série, entendeu pessoal? Então velho, se vocês querem que a série continue, tipo assim, até eu zerar o Minecraft no Hardcore Por favor, deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo pra vocês saberem, beleza? Então eu vou salvar aqui, ó, como ó, série nova Série nova, vamos lá, vamos lá, vamos criar esse Hardcore aqui, nessa bundega aqui galera Vamos lá, então vamos lá Construindo o terreno, construindo o terreno Ixi, meu Deus do céu, construí o terreno Ai, meu Deus do céu Tá Tá, ok Nascemos Ixi, e a calda Skype caiu Deixa eu desligar isso daqui, beleza Beleza, bom, construímos o terreno Nossa Mas não se eu morro aqui com um segundo de vídeo Eu acho que eu dou um grito, velho Eu acho que eu dou um grito, na moral, velho Bom, pra quem não sabe como que funciona o Hardcore, galera É simples, né? É... se você morrer, acaba o jogo, galera Acaba o joguinho, entendeu? Se você morrer, vai simplesmente acabar Tipo, você não vai ter mais vida Você tem que recomeçar do zero Você não pega os itens de novo Então, mano, você se ferra, entendeu? Então, velho, é muito complicado, galerinha, velho Muito complicado mesmo, velho Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né, velho Vamos ver em quantos episódios a gente consegue zerar esse negócio aqui, né Eu espero que a gente consiga em alguns episódios, tá ligado? Vamos ver, né E, bom, o nome da série provavelmente vai se chamar Look... é... Hardcore do azar, velho Porque o Hardcore da sorte é aquele multiplayer Com a galera e tudo mais, né Tentando se matar e etc E esse daqui eu acho que o Hardcore do azar fica legal O que você acha dos nomes? Acho que fica bacana Fica... Mais ou menos Fica como? Não sei, eu gostei desse nome Eu curti, eu curti Bom, vamos pegar aqui bastante madeira já, né Porque madeira sempre vai ser muito importante pra gente aqui, né, velho Beleza, já temos 12 Tá, vou cair aqui Vou cair aqui, beleza Caí, beleza Ok Vamos... Caraca E, galera Quer que eu chamei o... Quer que eu chamei o Luiz pra série, pessoal? Pois é, hein Por favor, deixa nos comentários Ah, Wolf, chamou o Luiz pra série, não sei o que Que daí eu venho aqui e chamo o Luiz pra série, beleza? Se vocês quiserem, comentem aí embaixo Ah, chama o Peixe, não sei o que, não sei o que E, pessoal, se vocês querem que a série continue Por favor, não esqueçam de avaliar a série aí com o seu like Pra mim saber, mano Porque só assim eu posso saber se vocês realmente querem ou não Aí, galera Se eu chamar alguém aqui pra série E nesse episódio eu ou a pessoa morrer Os dois têm que pagar o desafio nos seus canais Por exemplo, se eu morrer Eu pago o desafio aqui no meu canal Se o Luiz morrer, ele paga o desafio lá no canal dele, tá ligado? Então vai ser um bagulho muito legal, eu acho, velho Na moral, velho Acho que vai ser muito divertido de fazer essa série aqui com vocês, beleza? Bom, vamos aqui pegar aqui Aqui Aqui, beleza Vamos pegar um bastante pedrinha aqui Vamos fazer uma espadinha Uma espadinha Uma espadinha Uma espaninha, tá ligado? Uma espada da neia, tá ligado? Ah, piadinha ruim Piadinha sem graça Na mesma praça Na mesma Beleza Aqui E aqui Ó Aqui Aqui Quebra esse negócio aqui Será que tem ferro por aqui já, velho? Será que tem ferro? Duro que daqui a pouco eu vou ficar com fome já, né, velho? Aqui Carvãozinho Opa Carvãozinho do Gugu aqui já Deixa eu tirar meu celular de perto aqui Galera, lembrando que vamos ter mais três vídeos no canal hoje Beleza, já saiu um aí, ó Ao meio de e-mail Tá saindo que esse daqui é às três e meia Vai sair um vídeo muito legal também Às seis e meia da tarde E um vlog de viagem às oito e meia da noite, ok? Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Vai sair só vídeo fera hoje, velho Na moral, beleza Não tem quase nada de coisa Deixa eu vazar daqui então Deixa eu vazar Aqui Opa, aguinha, aguinha, aguinha Beleza Precisa baixar comida agora, velho Comida Comida Só trabalho com comida agora, velho Ali, porquinho Porquinho, porquinho Porquinho, porquinho Porquinho, porquinho Porquinho Oi, porquinho Oi, porquinho Aqui, mata Mata também Aqui, mata também Já vem Bacon, eu adoro bacon 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 Tá, parei de ser recordado Não, parei não Não consigo parar de ser recordado Mas ok Vamos matar esses morquinhos aqui Beleza Bom, vamos fritar esses negócio agora Porque, né A fome tá grande Tô com fome Quero leite Quero leite Eu assumo Opa, ovelhinha Caraca, tá mudando sorte, velho Peguei uma sede muito boa, velho Com ovelha já Com tudo Então a caminha também Tá tendo já A caminha nossa aqui já Tá tendo a caminha já, filho Beleza 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 Mata aqui Caraca, tô ficando com fome já, hein, filhão Mata aqui Beleza Beleza Ai, vai Ai Que beleza Come, 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 come Beleza, boa Tamo bem, velho Tamo muito bem Falar pra vocês Tamo muito bem Tamo melhor do que eu imaginava Falar pra vocês, galera Boa Boa, boa Tá, tá legal, tá legal, tá legal Bom, só vai achar um pouquinho mais de iron, né, velho Onde tem uma caverna aqui? Então, né Então, não tem Então, né Então, né, querida Mata Então, né, queridinha Então, então, então Opa, tem ali Esse palhinho tem uma caverna Deixa eu Ó, que uma caverneia Ó, uma caverna É, uma caverna não, né É uma bodega De uma Projeto De uma caverna, né É É É, então, né, galera Aqui é uma caverna Aqui é uma caverna Gente Opa, airinho Airinho, airinho, airinho Airinho é bom Airinho é bom Airinho sempre é bom Então, velho Eu quero saber quantas lookblocks Eu vou ter que quebrar no próximo episódio, galera Vou tentar postar essa série todos os dias aí pra vocês Às três e meia da tarde Vamos ver Não prometo nada Só quero ver como que Como que vai ser o feedback de vocês aí, beleza? Bom, aqui não tem nada Aqui tem carvão Meu Deus E aí, galera E aí, galera Susta Susta na mo... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Matei Matei, matei, matei Tá suave Tá suave Tá suave Tá suave Tá sussa Bom bordo aqui Falou, gente Falou, galera Obrigado pelos Airons Obrigado pelos Airons E esse pá tá ficando de noite já, velho Esse pá tá escurecendo já daqui a pouco, velho Não, não tá não Ainda não tá não Ainda não tá não Ok Cadê minha fornalha ali? Vamos lá pegar a nossa comidinha A nossa comidinha do Titiu Nossa comidinha Opa Fazer outra fornalha aqui, né? O que que custa, né? O que que custa? Só umas pedrinhas de leve, né? Umas pedrinhas Deixa eu esquentar esse Airons aqui Aqui Beleza Cozinhando Ok, boa Boa, 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 boa Boa Deixa eu colocar esse daqui aqui Beleza Temos bastante coisa já, galera Temos Iron Temos Carvão Temos Ai Ai Temos uma perna Não Não Beleza Uh Meu Deus Meu Deus Achei que se esse fio da manhã ia explodir, velho Aí Temos mais carvão aqui Aqui Ok Ai Tem lava Ai Eu odeio lava no hardcore, cara Eu Eu tô ouvindo um barulho de alguma coisa, velho De algum esqueleto De alguma coisinha aqui Eu tô com bastante medo Eu tô bem triste Eu vou embora daqui, velho Eu vou embora daqui Nossa 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 Vocês viram quanto creeper ali, velho Mano do céu Tiozão amado Meu pai amado Minha pistola da véia Como diria minha mãe Caraca, velho Beleza Então, nós podemos ir em diário Bom, galera Eu vou ficando com esse primeiro episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, hein Beleza, mano Eu espero que vocês curtam realmente como é essa série Sério, mano Por favor Eu preciso saber da porra Vocês aí como que vai ser, tá ligado Então, galera Se vocês curtirem e querem mais essa série Por favor Deixem aquele like Aquele favorinho Eu acho que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje já tivemos um vídeo de Minecraft Ou filme O meio de e-mail, beleza Então, se você perdeu Vai no canal conferir que é nóis, ok E é isso aí, beleza Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Like Favorito Lembrando que a cada 5 mil likes A gente vai abrir uma lookblock Então, velho Vocês querem ver eu me ferrar, galera Vamos arregaçar aí, beleza Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Comentem aí embaixo Se vocês querem que eu chame o Luiz O Caso O Poker A Misa O Rezende Qualquer pessoa Para os episódios aqui que é nóis, ok Então, é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E... Fuuu Fuuu